E os moleque tá no bosque, louco dentro da roupa de novo, arma sem bote Pros corre que mais tarde tem frego, na teimosia de Pelé no bop Chuta os conselhos, moleque é louco e desaparece em tijolos E o nevoeiro tá se quit, puff e passa, sem limite Tá por sobre o céu da sítio, é só fumar, admite que na rua aqui é mato Injustiça, repressão, desacato, favela é levada e pra tempestade o momento exato O vento tá na mente vermelho, é os olhos de quem vê Dicionário da esquina, poucos são capazes de entender Mas quem tá pra aprender na quebrada é escola pra crescer Consciência é a porta pra viver, confiança é a chave pra morrer É três da tarde, o sol rachou e tirou uma notícia O horizonte acinzentou e lá trofei pra pista Mais tarde um preto vem montado na bagaça E o bosque se destaca, puff e passa Na brisa do rolo e chapou, lupa bem belhou Farol na brasa da fumaça, Bob recitou Puff e passa, puff e passa Seu tchai ladrão, essa nefrende faz fumaça Esquerda não que essa lupa vermelha logo passa Por paz, por paz, por paz Os firmão vem comigo, cê só é pra ladrão, trela os bandidos Pra sociedade nós é perigo, mesmo as margens nós se vira Em cada beca, em cada quina, pra quem respeita o sem meio Ou então não vês acreditar, rei Jodinho, faz favor Respeitando, nós tivemos de chinelo na função atitude Ao lavar o de menor no corre, o maloqueiro Robin Hood Depois do primeiro do dia, puf, puf, faz pra acostar Instalo pra baixar, desse jeito que nós vai, desse jeito Atividade, questão 5 e 7, acabei tirando um doce Só de tranca foi mais 7, no sonho do sonato e do veloce Eu igual entrei uma pá, seja preciso que for, vou buscar Arrisca e vem no que vai dar, no começo a gente sabe É por necessidade, só que gira, gira, mundo agora é puta ballantines De rolê, Valpí, Brasília, de recanto a planaltina Lé, expiração, letal, roda o bens do que jê da tribo Na brisa do rolê chapou, lupa bem brilhou Parou na brasa da fumaça, Bob recitou Povo, 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 poço Povo, povo, poço Povo, povo, poço Povo, povo, poço Seu tchai ladrão, essa nefra ele faz fumaça Esquerda não quer só lupa vermelha, logo passa Povo, poço Povo, poço Povo, poço Na brisa do rolê eu vou, noite iluminada Lua de preta, meu nenhum, roeira de quebrada É sexta-feira, bagaceiro, hoje não foi pra ninguém Se as damas gostam e se interessa, pode vir, vem que tem A lei quem faz é nóis, não tem vez pra heróis Nós que domina nessa porra, e a parte cresce o zói Na quina custa os tal batim é povo, povo, passe Povo, povo, passe Passe no vacila, sou cria de perifa Esse é meu habitat De camelô, de carreta, chovou sol, eu vou custar De tal até até planaldo, somando quadrilha Aproveita a viagem, é nóis na mesma brisa Coquita é o de ideia, bandida acende na mente O raciocínio é a lei das nuvens, lupa florescente É aqui o sistema é bruto, não é pifi nem truco Nem jogo de xadrez, mas é um dois maluco Na brisa do rolê chapou, lupa bem brilhou Parou na brasa da funaça, pobre recitou Povo, povo, passe Povo, povo, passe Povo, povo, passe Povo, povo, passe Seu chai ladrão, essa nebre me faz fumaça Esquerda não quer só lupa vermelha lá com paz Povo, passe Povo, passe Povo, passe Povo, passe